A gente volta agora com a notícia, aproximadamente 200 pés de maconha Encontrados numa casa, oh! Beleza! Eita! Deixa eu conversar agora com o Major Otávio Gente, não põe essa música não, menino Tá com o Major aqui, o Major Otávio Ferreira do Prado, a Polícia Militar do Senador Coreia Tudo bem, Major? Seja bem-vindo Tudo bem, boa noite Meu amigo, o pessoal não tem escrúpulo nenhum, né? É, foi uma ocorrência inusitada É, resultado de uma operação aí que já tem sendo feita há alguns dias aqui na região do Senador Canedo A gente tá com a operação precisão, já é o terceiro laboratório de drogas É, que é apreendido aí nesses últimos 15 dias Houve uma denúncia dos vizinhos a respeito de uma movimentação estranha na residência Que a residência estava com todos os vírus fechados Já há mais de um mês, o ar-condicionado ligado direto A partir daí então começou a haver um monitoramento do residente, né? Do autor e da própria casa O Major, quando a gente fala, meu amigo, que é ali o laboratório Também fazia-se a venda ali ou não? Ali empacotava o negócio? Como é que era o processo? É, o que a gente percebeu é que havia um cultivo bem diferenciado da droga, né? A gente chegou a falar que se trata de um cultivo gourmetizado, né? A gente vê que todas as mudas estavam etiquetadas Cada uma com um tipo diferente de maconha E existia também uma diversidade grande aí de fertilizantes e outros produtos utilizados para o cultivo dessa droga Não, não, pera aí Major, maconha gourmet é igual Porque quando a gente pede um sanduíche, tem um sanduíche gourmet que vem com aquela cebola caramelizada Toda aquela história A maconha gourmet, como é que a gente pode chamar isso? É uma coisa mais refinada a um custo mais alto? A gente acredita que o custo seja mais alto A gente entrevistou o autor, né? O Tiago Ele falou que chegou a fazer um curso online de seis meses Para aprender a fazer o cultivo dessa droga diferenciada E ele fez um investimento, também nos contou que fez um investimento de aproximadamente 25 mil reais E aprendeu a fazer esse cultivo diferente Comprou todo o material devido, que se trata de fertilizantes, as sementes especiais e tudo Aí como a gente pode notar, ele realmente fez a estufa, né? Tinha timer para luz e ar-condicionado, tudo nos conformes aí para essa produção Ele entregou quem era o professor do curso online? Não, a gente não chegou a contar não Ele só falou que fez o curso E disse que a droga seria para seu consumo, que realmente ele tem um gosto diferenciado Esse é maconheiro ferrenho, hein? Esse é maconheiro ferrenho, esse daí eu vou lhe falar Consumiu um troço desse todinho E ele disse que o que sobrasse ele revenderia Mas que era apenas para seu consumo essa quantidade absurda de droga Mentira! Mas, João, obrigado pela sua participação Eu sei que às vezes o senhor segura até os sorrisos com as bobas que a gente fala aqui É porque o povo está muito escancarado no negócio É loucura, o cara contou tudo, ó Abriu o bico Curso online, maconha gourmet 25 mil de investimento Que loucura! Obrigado, meu amigo Deus abençoe e volte sempre ao Cidade Alerta, tá bom? É, obrigado eu e boa noite a todos Boa noite, meu amigo, boa noite